O Fluzinho leva de quatro, jogando de igual pra igual. Jogou sim! Cadê esse time chibata do Fluminense? Homem tem a dó. Quem tem dó é piano, violão e bateria. E tu consegue tirar um dó num prato? Cadê aqueles magrelo que gosta de frescar? Aí dentro, viu? Magrelo não. A gente fresca porque os times não ajudam. O City não tinha nem Haaland, nem De Bruyne. E o Flu não deu pro cheiro. O jogo começou e não deu tempo nem suar os cabelos do sovaco e já foi 1x0 pro City. E Marcelo ali querendo justificar a liseira que fez porque a bizonhada dele foi grande. Pois é. Fez um lançamento nada a ver. E ficou mais envergonhado que menino cagado no elevador. Ei, Laiá! Aí o resto ficou fácil. Pegue e peia. O caba da batata de 5kg mandou essa. Mas Fábio como um bode... Essa ele pegou com a verruga do dedo mindinho. Segundo tempo do mesmo jeito. Chibatada no Fluzinho. 3x0. Mais fácil que peidar pra trás. E pra fechar o caixão, Álvares fez mais um. E termina a cipuada. 4x0. Esse tava mais iluminado que festa de interior. O Fluzinho ficou mais parado que cemitério no ano novo. Cabras! Vamos embora porque deu até pena. Agora é só esperar Diniz afundar a seleção. Deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com a galera e nos sigam no Instagram. Até a próxima.